O estúdio do Portal AgroLink recebe agora a empresa New Holland e eu converso com o Roberto Jonker, que é coordenador de marketing e especialista em coletadeiras. Ele vai nos falar sobre a única coletadeira, classe 10, que está sendo lançada. Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. A classe 10 foi lançada na Europa esse ano. Ela vem com um perfil de 652 cavalos, um motor de 16 litros. E o grande diferencial dele é a nova cabine e a capacidade de carga de grãos, que é em torno de 14.500 litros. Quais seriam os grandes benefícios e vantagens para o agricultor? Capacidade produtiva. É uma máquina com altíssima capacidade. Ela já tinha se mostrado anteriormente com a classe 9 um recorde mundial de produção. Agora com a classe 10 são novos recordes de capacidade produtiva e assim a aceleração de coleta. Ela é a única coletadeira no mundo, classe 10. Como que vocês veem o mercado aqui do Rio Grande do Sul e os agricultores estão recebendo a novidade? Nós estamos bastante satisfeitos com a feira. Nós tivemos uma premiação recentemente em relação ao nosso CR680. Essa premiação valoriza o mercado. É uma máquina que está muito bem colocada. É uma máquina de classe 6, que está mais adaptada às condições aqui do Rio Grande do Sul. E outras novidades que a Uniro Holland trouxe para a Expo Inter? Da parte de coletadeiras, o grande destaque ficou mesmo para 680, com a premiação do Gerdau, com o destaque ouro. Conseguindo assim, então, a maior aprovação dos clientes por trás de uma coletadeira. Tá certo, Roberto. Muito obrigada pela tua participação. Uma boa feira. Obrigado. Aline Merladete, para o portal AgroLink. Obrigado.